Tudo bem, pessoal? Eu sou a Cris do Sines Trailer e estou aqui para apresentar para vocês um trailer fabricado pela Legend, modelo LD5, ano 2021, com acomodação para três pessoas. Vamos lá mostrar aqui para vocês, temos bateria, inversor, temos o estepe, mangueira, cabo de luz, temos o controlador do painel solar, aquecedor de passagem, trailer também equipado com janelas importadas com blackout e tela mosquiteiro, sapatos estabilizadores na parte traseira, câmera de ré. E o interior dele, então, o proprietário instalou aqui uma tela mosquiteira na porta de entrada. Então, é aquele modelo clássico que vocês já viram por aqui. Temos o dinete que transforma numa cama de solteiro. Ó, se tirar essa almofada aqui e baixarmos o tampo da mesa, temos então acomodação para mais uma pessoa. Temos um quarto de casal, uma cama de casal. Este modelo aqui foi feito com uma portinha para isolar a parte do quarto do restante, aqui está o complemento do dinete, janelas em ambos os lados, climatizador 12 volts, televisor. Temos aqui também um carregador USB, ar-condicionado. E na parte da cozinha, então, vamos lá. Fogão cooktop, duas bocas, torneira monocomando com água quente e fria. Temos aqui uma torneira para água mineral, o blackout, a tela mosquiteira que eu comentei para vocês, micro-ondas, refrigerador 12 volts, é um refrigerador Consul 12 litros. Na parte elétrica, temos detector de vazamento de gás, toda a parte de disjuntor, esquadro elétrico aqui. Aqui temos painel de nível de tanques, painéis. Aqui ó, bateria sendo carregada, então, pelos painéis solares. Então, ele é um trailer compacto, com 4 metros de comprimento, bem espaçoso, bem bacaninha. É possível tirar aqui essa espuma, né, empurrar essa parte para lá, ter acesso às tulhas aqui embaixo, gavetões na parte da cozinha. E aqui ainda temos o banheiro, correto, com armário sanitário fixo, também água quente e fria no banheiro, clara boia. Temos a parte do box, uma peça única em fibra. E o descritivo completo dele, vocês encontram aqui embaixo do vídeo, ou também no nosso site. Vocês também podem entrar em contato conosco pelos telefones que estão aparecendo aqui na tela. Me despeço de vocês, deixo meu abraço e até o próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí